Virado a Paulista! Para os amantes deste prato tão clássico, saiba que aqui no Comilão, as quartas-feiras, ele sempre rola por aqui. E hoje a gente até montou esse prato gostoso, porque tem tutu de feijão, bistequinha, a couve, a linguiçinha, o ovo, eu adoro. Mas também tem feijoada. E hoje eu pedi a feijoada para entregar, então eu vou levar essa para poder comer no intervalo do trabalho. Então, se você que tem essa demanda corrida do dia a dia, está trabalhando, você pode pedir, deve pedir Comilão, que além do prato do dia, tem muita variedade e também todos os dias a parmejana. Está vendo essa salada aqui? Sabe por que a gente montou essa salada? Para mostrar que você pode vir aqui comer no self-service à vontade por R$19,99. Come à vontade mesmo, quantas vezes você quiser, o quanto você quiser. Então, essa é a dica. No trabalho ou em casa, ou aqui mesmo, no Comilão, você pode comer todos os dias. Eu falei todos os dias porque hoje abre de segunda a sábado e em breve vai abrir os domingos também, para entregar onde você estiver ou para você comer aqui. Bom, gente, para acompanhar, esse suquinho de laranja maravilhoso é a pedida da casa. Comilão, gente, tudo que faz, faz com dedicação, perfeição e muito sabor. Endereço está aqui, telefone está aqui, pede que você vai se apaixonar assim como nós. Comilão.